Enseada da APA do Pochim, a menos de 20 metros perto da tartaruga, encontramos nesta manhã, de 29 de novembro de 2016, um encargo de uma tartaruga cabeçuda, o que foge um pouco do nosso padrão de aqui encontrar uma tartaruga cheirando a mídia, a verde, por ser uma tartaruga costeira. Essa é uma tartaruga oceânica, muito embora tenha árbitro costeiro para desolver a alimentação, pela grande parte de receita de corais na região, basicamente elas se alimentam aqui. Pelo plastrão, verificamos, pelo fundo de calotas, e pelo plastrão e pela cloaca, que apesar da estrada dele estar intacta, a encarnuda é um macho. Os fluidos corporais começam a se derrubar e se divertir naquela parte de baixo. Observamos pela espessura do pescoço junto à calota, pelas placas orbitais e frontais, e pela placa das costas, que é uma tartaruga cabeçuda. Não há presença de aflorações tumorais, nem visivelmente presente fungos ou bactérias. As nadadeiras totalmente intactas. Vamos fazer agora a biometria dela. Vamos fazer agora a biometria dela. a biometria. A biometria.